Amém. 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 fã é facilmente com o que se auctione com o azul. A casa sonia digital da opção do mundo. No, não sei se você quer ossicar agora. Bem, o nosso plano de arte em um livro convosco... é outra das culturas. O que é, o que tem um PRIMADO? É outra coisa financeira. É outra coisa que o nosso no kain, é outra coisa que nós trabajamos em uma obra de arte. A gente vai ter um uso de um, mas o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo. Então, o que você está fazendo, é Jesus, que você está fazendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. O que você vai falar. E aí Amém. 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 Então, a ideia, como os professores, os professores, as pessoas que estão venderem, o que é a verdadeira. e o conteúdo que está começando a ideia do que seệtam. A ideia de um... Quando a questão, a pular da matou sobre o que acontece, a ideia de na cultura, o que não soja no passado. Ela vai dar um pouco em que este sabermenado. Nosso que nós estamos fazendo um momento, por que você está trabalhando com o que se tornou? Quem está ganando? A gente volta no caso de que o nosso dia vai ser feito, o que o nosso dia é feito o que acontece. Agora, o que eu acho que está em primeiro? O que eu acho que o que está fazendo, o que eu acho que está com um bom dia. A gente não vai ter mais nada. O que eu acho que o que está escrito no final, é o que está acontecendo. Não esteja mais um só a ter de corально. Amém! É isso aí que você vai fazer. Você vai construir um escolho, já deixa de ser mais скажa. Você vai criar um escolho a unidade. Agora, 800 de quem gostar, esse foi um escolho a outra para ela. Essa floreção é um escolho. Esse foi um escolho. Se deve ser um escolho a igual, Esraelsas, Mosques , é um tempo, ação é um com certeza de esraelsa lheysz. Esilee, ingês eurôs, têr eurôs dotardos, beidnar oorçao. Hántem tê-noe zool, anaheitêj, beidnar oorçao uograx. Beidnar buchan songevolçao ar com um, gedeh dae tahroga stai-ma. Eag ağa doi buchan gedeh, Eno-Eraelsas things, Beregatou eaqv. Esraelsasig húb bol goor d'u ghazimo. De ee el Niclor Petrar, 32 charวêsteach isan baga-e. Haren taanor, son u-zho, hánd, aroben, u-zho, u-zho e-zum-son, u-zho, não, u-zho, não, u-zho, não, erzum-shly o arage, u-zho, n-e-n, u-zho, não, u-zho, aham, u-zho, não, u-zho, gê, erigilor, u-zho, du-zho, pu-n, hu-zho, chrachig, u-zho, tanor, tonhoohedlech, e-ma, anin. Então, precisamos de um grandeza para fazer um grandeza, os ensueios, estão se achando em um grandeza, ou seja, em um grandeza, ou seja, em um grandeza, ou seja, uma grandeza. Ou seja, uma grandeza. Por isso, você vai ter um grandeza. E a um grandeza é uma grandeza. Mas, olha, vamos para o que você vai ter uma coisa. A cada uma coisa. A cada um grandeza é uma coisa que você vai ter de uma coisa 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. Então, esse é o que vocês acharam, os dias, os dias, os dias, os dias do que você sabe. Esse ano que o dia, o dia, o dia e o dia, é o dia, ele faz um dia, Hói coiurhú gulhúnd õh uld... Õch i요nHachar Uldas Uúramos Matagdeze 살goldaas Uúrmaanagdeze gudom Çarulom Ayongachachilhaaneuch Œttej Aguuln õldasa Auxilchic tiiera agadaag. Zalchic tiiera Agulch daa hanishu noonda jual. Salch baxh hor babnabein��noh anhojo risortzoo. Salchinaas õrgdияy Salch Hüldeis! Talchinau Ufn Zuhushuurchwuiii ayongachilhaan chach. Ayongachilhaan chachinaas Borooghúr Orge. Por um, um, que a gente assim está muito tranquilo, que é necessário, que aquele tipo de criação, muito bonita, como um chão, um malvimento para fazer essa questão, nossa, é um estilho de um todo mundo que fez, A gente, A gente, o que a gente achou, é um estilho, ou se achou, tem-húr, não é que a gente acha que 400 000 mas... É que, enfim, a gente achou, o, o, viu a gente, o, viu? E o, está lá, ele pítico fazemos, o que vai sermos, o que é esse, o que está chegando, o que fica chegando, é que está sendo, o que está a gente, o que vai ter, o que tem, E aí, o que o que é? Segunda isso é o conhecido. É um dufante, quem nos viveu! Quando nos vivemos, nos vivemos da comuns, onde nasceram, o o o o o, onde nasceram, o o o o, para tercream, para terá ou. Ao contrário eu falo, em seguimos de os valeu. Daimundo, nesta são os sobrev overwhelmed. Porém, o o o o o, o, o o o o, o o o. o nosso tempo, e ele vai dar uma alguinha, o outro termo, que é o que tem e o seguinte, o que estão noemi, que não vai dar o fim do que dizer, então no está, é o que o que é esse o que significa fazer de uma amena, é o que é que se concentrar no seu forte, é que o que se aproxima, então, o que tem um grande joan, o que tem um grande joan, e tem um grande joan, então o que se tornou ele, o que é um grande do empate em câncio, o que e se tornou, o que se torna, ou ainda mais muito alto o que é que nós temos, então, esse tipo de texto, dizendo que... ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Azar. E esse é o grande. É umavé o Seven Waste, de umavé o comando, é umou salvo, é umavé什么. Deu-eu, ты e então, que o comandante, tem umavé, o comando pelo, não tem umavé. É umavé. Hând Vai, o comando, ele pode ir, e umavé-tate, E assim, e o que o que ela foi, o que ela fez, ela foi criada em que o seu poder, é muito importante. Esse é o que é uma das coisas. E a vida, eu sou uma das coisas. E a vida, eu não sou o que você quer. o que você quer porque você quer, que você quer, você quer? Você quer, você quer, você quer, E responde aos outros! Húrsholay haan oog bolan, Canaan-e búg haan-chilaz bolan. Gazar noughtygiain õg bolan, Uuryan-arctomun ezeraz, õg bolan húson, Aia e-zang, Mirtan múnchag, Aia e-zang, Tanyi thua dorsoab. Búg húyid bai. Uchirin e-zang arctomun húmgolj. Zarsnndari haan dudoog harax. Uoson studiain juteainn aft múg, húnyi garew bùtay l'uom. Ele tem que ele não pensa, que ele não pensa. Ele não pensa, mas ele não pensa. do pallio da sorte eandro pra lá para ir 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 lá no então vocês fazem parte de um relains $2 noop, por quê? Chuva guy, buhow guy said those, put her handra... tchee tchee t hazar chives dower. Sim. Essas são beneficiados dentro do dia o planejar no mirar. Então, essa é a coisa disso. Você já aparece com muito maisBLO, Odoa ég lor, sim gérômeo, ég lor anzer ch lasga bir derda. Eno, hoj ch alligator, bozoo eg lor tocoolto gubgvhú. Gën lor anzol dodoa tocoolto ch lasga. Eno gudr chsimei anby lor tocooltool eg avgjai semai gudr hediatoaren daunath buj. Eno, ég úlan z'agse, eugooroaz gaza' tweet. Gargha suti döi. Õtlér uutor nao uuzn ba gana, schimane galam ba gana, gudr tol ha suti da. Tarei ufa ceher bolni be zimui. Como a 거ca está dizendo que ela faz com facilitar a cartagem. だ-ifically, ossobia é um ser-aúl, o menos é, e hilo é um... Háilça, Anderle-la-sanghu-úm, búfhã, embele, chanlaltomba, erreichen com ossobos que não o queimando e dólar, E tem umiste, ahimando o queimando, ele vai dar-e, mahtalar, rai, man. Damiando, agar, Aria-e, Cúli, ariusos, Hormeiro. 3 ezele הylê, ezele-e ezele mahtalali, Agora... . . . . E always know how to get some weight and make afer. E at the same time, esprimination, A voice of tr everlasting life. Esse bagneting especium quer tem何 importante alas contra ele foi desig равna de existência. Ai finalizado com o hätten建enolo. 1 Lávra, temos uma era de como 감사합니다. E News que usamos emiones para resolver isso. 3好 aorada, 3 abrirиль delitos om os territórios, têm 1 laels, 3 min e. 1 do lit 소, Basic Liu Theこれで aforados e. 2. Sí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá.